Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Não é coach, ele fala, quer ir para o time, não sei o que, tem o nome que eles falam? Pescagem? Consultoria, obrigado Letra, consultoria. Não é consultoria dele, ele vai pegar o cara, o cara vai mandar foto para ele, ele vai analisar o shape do cara, normalmente são feitos pelo, raro, os que atendem consultório, ou numa salinha, entre aspas, consultório. O cara é um atleta, teoricamente não é formado em educação física, também não é formado em nutrição, mas ele tem o conhecimento do dia a dia, ele tem o conhecimento do dia a dia da academia, das coisas que ele já tomou, das coisas que ele já comeu, e isso dá respaldo para ele ser um cara para fazer essa consultoria, ou ele precisa de verdade ter um conhecimento científico para entrar? Até que ponto eu posso acreditar naquilo que estão me passando, Muzi? Porque isso está virando uma febre hoje, tá? Ah, entra para consultoria, time não sei quem, time não sei quem, tá? Mas o cara é nutricionista? Não. O cara é médico? Não. O cara é formado em educação física? Também não. Mas o cara é um excelente atleta, aí o cara está lá com a equipe dele, ou com ele, mandando não sei quem, não sei o que lá, isso é errado? Cara, eu acho que um atleta, ele recebe salário para ele poder ser atleta, tá? Então, se eu fosse atleta, eu não faria nada além de cuidar da minha performance física, tá? Você já foi atleta, né? Eu fui um atleta amador, né, Rodolfo? Ah, Mr. Santos aí, eu vi... O atleta amador... Pelo amor de Deus, Muzi, você foi um atleta, cara, atleta amador, com aquele shape lá, me dizer... Não, tá na hora das fotos? Você vai colocar? Vem o atleta que ele foi amador aí, ó, por favor, põe aí, Kiko, ó, atleta... Mas é um atleta amador. Que isso, cara, atleta amador, que isso, velho, que isso, brincadeira. E sabe qual que é a desgraça disso aí? Quando a gente tem o shape, isso é bonito, velho, é isso? É isso, os caras não têm aquela cara de ogro, mano. Nem parece, você... Cara, não tem como, porque isso é muito bonito, não ia dar muito certo. Os caras são tudo feios, com as coisas tudo erradas, com os dentes... Não tem como, olha aí, ó. Estava pensando em foto, sei lá, da Calvin Klein, mano, das cuecas Calvin Klein, tá ligado? Você passa no outdoor, vindo de Guarulhos, tá ligado? Olha o atleta amador que o homem foi. Coloca aí, Kiko, põe aí. Olha aí, cara, o atleta amador que o homem foi. Você tá de brincadeira, Muzi. Alô, Roberta, parabéns, hein? Mas é, mas isso é um atleta amador. Muito obrigado, mas é um atleta amador. Tira, Kiko, tá ofuscando aqui. Tira, Kiko, por favor. Se eu pudesse ser um atleta profissional, né? Porque esse que é um dos grandes erros que as pessoas cometem, né? Elas não sabem pra que o atleta recebe. E eu sempre pergunto pra ela, né? Eu falo assim, mas o que você acha que faz um atleta profissional? Você acha que ele recebe pra quê? Pra treinar? Não, ele treina porque ele gosta. Ele treina porque aquilo é a vida dele. Ele treina porque aquilo faz sentido e porque aquilo eleva ele no expoente da sua própria individualidade. Ele se entende daquele jeito. É assim que ele se reconhece. Ele recebe pra justamente não precisar em mais nada, não precisar pensar em mais nada do que cuidar do seu descanso. O atleta, ele recebe para descansar. E não pra trabalhar mais. Perfeito. Por que que eu falo com tanta convicção assim, né? Em relação ao amadorismo, né? Porque o atleta amador, ele treina porque ele gosta. E ele treina, portanto, do jeito que ele gosta, né? E no nosso caso, né? É que a gente treina também quando a gente pode, do jeito que a gente pode. No tempo que nos resta, né? Exatamente. E esse é um game interessante também, né? Porque acaba sendo uma atividade que você tem que fazer com tanta performance, porque você não pode desperdiçar nada. Exatamente. Teve dia, por exemplo, vou te contar uma semana retrasada, eu tinha que ir pra Recife. E eu... Pra Recife não, perdão. Semana retrasada, eu tinha um compromisso na Bahia, em Salvador. E aí eu ia sair cedo, eu falei, pô, não vou conseguir treinar. Já sei. Eu vou com roupa de treino, assim que eu chegar eu treino. Você foi com roupa de treino? Eu fui com roupa de treino. Mas avião e tudo? Avião, tudo. Fui com roupa de treino. Mochilinha nas costas, roupa de treino. Cheguei na Bahia, cheguei em Salvador, né? E aí o contato das pessoas que me receberam, eu falei, olha, gente, me arruma um lugar pra treinar, por favor. Aí me levaram num CT caverna. CT caverna? Que é, cara, sério, parecia uma caverna mesmo assim. É sério? Você vai ter caverna mesmo? Pensa numa academia raiz, raiz, né? Que lembra do Dorian Yates naquele filme Blood and Guts. Meu Deus, cara. Ah, naquele nível. Ferrujava a mão, assim, tudo? Tudo, completo, CT completo. Aquela que você fica grande mesmo. Aquela que assim, não tem, não é pra tirar foto no espelho, é pra você ficar duro. Tem ventilador de teto aqui, assim, aquelas coisas, raiz, raiz. Literalmente, com ventilador de teto exatamente desse jeito. E aí? Eu tinha mais ou menos uns 50 minutos pra treinar. O problema é que eu ia treinar ombro e tríceps. E o meu treino de ombro e tríceps tem 300 movimentos cada. Sim, ok. Eu tenho 100 movimentos de anterior, eu tenho 100 movimentos de elevação lateral, eu tenho 100 movimentos de crucifixo posterior. Só que eu tenho 100 movimentos de tríceps corda, eu tenho 100 movimentos de tríceps na manopla e tenho mais 100 movimentos de tríceps, não, na barra B. Na polia mesmo. Na polia. E aí? Como é que eu faço 600 movimentos em 50 minutos? Não faz. Se você descansar um minuto, já deu aí, já bateu tempo aí. Então eu vou te contar o que eu fiz. Super série. Aí que tá. Super série, eu fazia o deltoide anterior com tríceps na polia, aí fazia deltoide médio com tríceps na corda. Você mesclava? Eu mesclava. Que legal, velho. E aí, deltoide posterior... Olha o cara, tá anotando aí, né? Tá anotando. Anota aí, gente. E o crucifixo posterior eu fazia na manopla, que é um jeito que eu pego a manopla supinado e aí eu rodo ela, eu faço uma pronação, e aí eu termino com tríceps em extensão e em pronação. Só que aí eu precisava ainda fazer 100 movimentos, não dá pra eu fazer 10 séries de 10 de tudo. Então o que eu fazia? As duas primeiras séries, 15 movimentos, só que pra cada 5 movimentos eu fazia 5 segundos de isometria. A terceira série eu fazia 40 movimentos, mas como? Eu fazia 10 movimentos com 10 segundos de intervalo a cada 10 movimentos. Deu um pump esse treino aí. E aí como eu terminava? Como que era a série pra terminar? Era uma série de 30 movimentos com 3 segundos de isometria a cada 10 séries, a cada 10 movimentos completados. 8, 9, 10. 1, 2, 3. 8, 9, 10. 1, 2, 3. E quantas dessas aqui? 3? 3 dessa daí. Meu Deus do céu. Então, 100 movimentos por série. 100 movimentos por série. Aí eu conseguia fazer 100 movimentos por exercício. Não é um treino que você encontra nos livros, tá, senhoras e senhores? Não, não é. Não façam isso em casa também. Se você tá desprevenido, você não vai gostar do que você vai sentir depois. Essa é a diferença, ó. 4 de 12, 100 movimentos pra cada 10. É, então, você entendeu? Mas você vê a diferença, gente. Mas ele usou o tempo que ele tinha. Mas é o tempo que eu tinha, era o volume que eu precisava chegar, porque tem isso, né? Se você for ver, os caras que mais estudam isso, cara, posso falar no mundo, né? O Belmiro de Sales, o Tácito Jr., o Brad Schoenfeld, o Brad Contreiras. Mas todos esses caras, eles falam a mesma coisa, que é fundamental você ter volume. Hipertrofia é volume. Treino, né? Treino de hipertrofia é treino de volume. Então, como que você vai falar assim, ah, vou fazer 3 de 12 e tá bom. Cara, nunca vai tá bom. Se você treina e tem busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante 129 reais de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.